Alô minha galera de Mulumbu na Paraíba, eu sou o Alex Júnior e os meus sucessos você ouve aqui com o Del Ferreira Vem com o Alex Júnior, vem Sucesso, hein Pra tocar em todos os bares do Brasil, senhor Já são cinco da manhã e eu não dormi quase nada Só em pensar que tu me disse que iria se casar Não me faça esse castigo, teu amor será meu livro Se você casar com ele, eu não viverei em paz Encontrei o teu noivo, ele é muito moço Você vai ter problemas e vai ser tarde demais Ele não te ama, ele nem te engana Você vai viver pra sempre como um homem a te odiar Tenho muita paciência e muita competência Por isso eu me motivo a te esperar Esse amor, esse amor que eu tô sentindo Não é obsessão, não é ilusão Do meu pensamento Te falo essas coisas Pra conquistar seu coração Viajando em pensamentos, passei por teu colégio Informaram que te viram com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava, isso me preocupava Pra acabar minha ânsia Pra acabar minha ânsia eu vou ter que te ligar Liguei pra vários números, sua família não me informou E eu sofrendo por amor, só tenho uma solução Eu sei que ele gostava, mas sou eu que te amo Ô padre, parabéns, ao que agora eu vou falar Mas ele não te amava, você não contestava Mesmo assim foi pra igreja, para se casar Minha única esperança está nas minhas palavras Sei que você tem noivo, me escuta Amor, esse amor que eu tô sentindo Não é obsessão, não é ilusão Do meu pensamento Te falo essas coisas Pra conquistar seu coração Amor, esse amor que eu tô sentindo Amor, esse amor que eu tô sentindo Não é obsessão, não é ilusão Do meu pensamento Te falo essas coisas Pra conquistar seu coração Meu amor, esse amor Não é obsessão Meu amor, esse amor Não é obsessão Não